A Paz do Senhor a todos Mais uma vez estamos aqui para o programa Verdade Absoluta Contemplando esse belíssimo lugar aqui no verão da Suíça E trazendo para cada um dos irmãos que estão vendo essa mensagem de evangelização Trazendo a palavra de Deus que é a verdade absoluta para a nossa vida O seu amor é o amor absoluto para continuar seguindo nessa caminhada Gostaria de compartilhar com todos a palavra do Senhor Que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 Onde a palavra do Senhor nos fala Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Então é uma palavra que Deus direciona a missão do Seu Filho Ou foi a Sua missão de enviar o Seu único Filho à Terra Para alcançar as nossas vidas Essa foi a verdadeira missão E o que prevalece nessa missão, acima de tudo É o amor absoluto de Deus O amor ágamo Esse amor absoluto de Deus Foi para alcançar a sua vida A preocupação de Deus Acima de qualquer coisa A preocupação maior do Senhor É com gente Com pessoas É com você Esse é o principal intuito do Senhor Deus Todo-Poderoso O Eterno Deus O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Israel A principal preocupação do Senhor É para que esse amor Possa alcançar a sua vida Possa fazer Valer A sua vida Todos os dias Nós precisamos ser alcançados Por esse amor Eu quero que todos possam compreender Que essa missão do Filho de Deus Jesus Cristo de Nazaré Foi para alcançar a sua vida Para que a sua vida Pudesse ter a oportunidade De uma vida eterna Porque a palavra do Senhor diz Porque Deus amou O mundo Ele amou a todos Amou toda a humanidade De tal maneira Que deu o seu Filho inigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Isso é uma oportunidade Que o Senhor nos dá De Alcançar Pessoas Para que eles possam Crer Verdadeiramente No Filho de Deus Porque só por intermédio Do Filho de Deus Podemos alcançar A vida Eterna E a palavra finaliza Dizendo Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Eterna Porque o Senhor fala Nessa passagem bíblica Que todos nós Temos uma vida Eterna E como Vivemos nesse mundo De passagem Iremos passar por esse ciclo de vida Muitas vezes queremos adivinhar o nosso futuro Queremos recorrer A vários meios Para conseguir adivinhar o nosso futuro O nosso futuro O homem jamais conseguirá adivinhar o seu futuro Com os recursos desse mundo Com os recursos desse mundo Buscando Consultar-se Aos bruxos As cartomantes A alguns profetas que andam por aí Aos adivinhos Jamais conseguirão Saber do seu futuro O futuro que o Senhor Preparou para toda a humanidade É construído E é construído por você É construído todos os dias Por você Mediante as suas escolhas Cada um de nós Temos a oportunidade De fazer as nossas escolhas Isso está relacionado ao arbítrio Todos nós temos o livre arbítrio Porém aquele que crê Ele não vai perecer Terá o galardão Do Senhor Que é a vida Eterna Aquele que não crê Certamente terá a morte Eterna Precisamos ter essa convicção Para que possamos continuar Essa caminhada Sabendo e tendo a convicção Que nós Não conseguiremos Adivinhar o nosso futuro Em nenhum lugar Porque o nosso futuro É construído no Senhor Porque Ele é a nossa rocha Ele é a rocha Que nós precisamos Para construir a nossa casa Quero que todos Possam compreender Esse tamanho amor Do Senhor Sobre as nossas vidas Esse amor O amor do Senhor É tão grande Para conosco Que Ele Que não prevalece As instituições Não prevalece Os costumes As tradições Porque o Senhor É o Senhor É o Senhor do Sábado Como diz Em Mateus 12 O Senhor Jesus É o Senhor do Sábado O Senhor Jesus Ele perdoa Aqueles que estão Que caem em adultério A palavra do Senhor Fala que Ele não veio Para julgar o mundo Ele veio para salvar Cada vida A sua vida É muito sagrada Para o Senhor A sua vida É muito preciosa Para o Senhor É por isso Que Ele enviou O Seu único Filho Jesus Cristo De Nazaré Para que todos nós Possamos crer Que Ele é o caminho Que nos leva A vida eterna Tudo isso Por amor A toda A humanidade Nós precisamos Compreender Esse amor Isso Não está relacionado A imposições Não está relacionado A chantagem A barganha A trocas Isso está relacionado A algo espontâneo Que nasce De dentro de nós Que nasce Dentro da nossa alma Do nosso coração Só podemos amar Espontaneamente Não tem como Amarmos Alguém Por imposição Ou por alguma condição Que tentam nos colocar Quero que todos Possam compreender Esse tamanho amor De Deus Para toda a humanidade E que você possa crer Que Jesus Cristo De Nazaré É o único caminho Que nos leva A vida eterna É por isso Que estamos aqui Com o intuito De alcançar A sua vida Alcançar a sua vida Para que você Possa conhecer O caminho Que é Jesus Cristo Para que você Possa ter Uma vida eterna Que o Senhor Que o Senhor Deus tem preparado Tem preparado Para todos nós E tem sido O seu principal Plano De salvação Para toda A humanidade Esse plano De salvação Que vem Já desde Do Éden Para as nossas vidas Por intermédio De Jesus Cristo De Nazaré Irá se concretizar Irá se concretizar Para todos aqueles Que creem Mas aqueles Que não creem A escolha é sua O que você poderia fazer O que você negociaria Para ser salvo Essa palavra Nos fala Do amor de Deus Só precisamos Também Retribuir Esse amor Crendo no Senhor Jesus Que Ele é o único Caminho Para a vida Eterna Quero orar Pela sua vida Para que Se você ainda Não foi alcançado Por esse Grande amor Se você ainda Não crê Em Jesus Cristo De Nazaré Quero orar Pela sua vida Para que todo O empreendimento Não venha a prevalecer Sobre a sua vida E que você tenha A oportunidade De conhecer O caminho Que é Jesus Cristo De Nazaré Feche seus olhos Nesse momento Onde você estiver E eleve seus pensamentos Ao Senhor Senhor Deus e Pai Criador do céu E da terra O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Israel O Deus que enviou O seu único filho Para todo aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna O Deus que deu A oportunidade A toda a humanidade Para ser salvo Que deu a oportunidade Para todos nós Para termos a salvação Em Jesus Cristo De Nazaré Eu oro Eu oro Neste momento Pedindo a intervenção Do teu Espírito Santo Que venha Intervir em cada vida Que ainda não foi alcançado Por essa verdade Por esse plano De salvação Por esse amor Absoluto E por essa palavra Absoluta Que neste momento Eu peço a intervenção Do Espírito Santo De Deus Que nenhum impedimento Venha a prevalecer Que essa palavra Que é a semente Venha a ser lançada No seu coração Neste momento E que você possa ser alcançado Por esse amor ágape E esse amor Possa fazer efeito Na sua vida E todos os dias Você possa construir O seu futuro Algo Que está relacionado A uma construção Todos os dias Precisamos construir Algo Para que o nosso futuro Que está nas nossas mãos Mediante as nossas escolhas E que em nome de Jesus Possamos ter a consciência E compreender Que basta A nossa escolha Para que o futuro Seja certo No Senhor Jesus E a vida eterna Prevaleça na sua vida Eu peço ao Senhor E agradeço ao Senhor Por essa oportunidade E que essa palavra Venha fazer efeito Aos corações E que esse amor Venha fluir Dentro de cada vida Que está sendo alcançado Por essa palavra Esta é a minha oração Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém E que eu quero Que todos possam Continuar acompanhando Esse programa Verdade Absoluta Que é um programa Que é um programa De evangelização Um programa Com o intuito De evangelizar Porque o evangelho É poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que nele crê Amém Que Deus abençoe A cada um Dos meus irmãos Em Cristo Jesus E que continue firme Perseverante No Senhor Que ele tem o melhor Para a sua vida Ele tem o amor Absoluto Que pode alcançar A tua vida E mudar A sua história Muito obrigado Pela oportunidade Em nome de Jesus Amém Ist wahr, dass Jesus starb für mich Und büste meine Schuld Das Gottes Sohn am Kreuz verblich O wundersame Schuld An dem Kreuz, an dem Kreuz Brach der Morgen mir an Und des blinden Auge war aufgetan Denn ins Herzen ließ ich den Heiland ein O si anda Nun ist der Frieden Nein O si anda